Oi, que divertido, tudo bem com vocês? Eu sou a Lua e hoje é minha formatura no ensino fundamental, eu tenho no ensino médio com 14 anos e tipo, eu queria muito agravar na formatura presencial pra vocês, mas não vai rolar esse ano e eu também não tinha imaginado que minha formatura fosse assim ó, na frente do computador e eu vou ser aluna oradora, eu vou fazer o discurso de homenagem aos pais e eu sei que a sensação de se formar assim pela internet não é a mesma mas eu acho que tem gente que tá se formando na faculdade, assim, tendo colação de grau pela internet mas o bom é que a gente terminou o ano, tá todo mundo bem e eu passei de ano e nem imaginava que eu ia passar de ano é, foi tipo, extremamente difícil ai, tem que acordar cedo todo sábado pra fazer simulado, monitoria, um monte de coisa ficar 6 horas na frente do celular assistindo a aula mas a gente se formou, deu tudo certo e não entrou ninguém ainda, porque ainda faltam 10 minutos pra começar mas pra começar eu vou mostrar pra vocês então vocês querem se vir comigo então, foi um ano bem difícil até chegar aqui foram muitas provas, ó, a gente teve, calma aí P1, P2, P3, P4, PM1, PM2, PM3, PM4, PS1, PS2, AQ1, AQ2 e AQ3 calma aí, né? foram 5 matemáticas, a gente tem 5 matemáticas, pô não é só, ah, português e matemática não, é português 1, português 2, matemática 1, matemática 2, 3, 4 e 5 e eu, graças a Deus, passei em todas eu estudei mais do que eu estudaria se eu estivesse no presencial porque era muito tempo olhando o celular e estudando pra passar em prova, estudando pra concurso que eu fiz concurso esse ano, pra quem não sabe, eu fiz a EPCA prova o tempo inteiro, simulado, todo final de semana gente, sério, foi assim... difícil mas deu tudo certo e agora eu tenho o presencial olha gente, meu vestido é o que eu iria pra minha formatura, eu acho se eu tivesse pensado, a maquiagem que eu iria os acessórios que eu iria, já tava tudo certo e aí, obrigada, coronavírus mas aí, é isso vamos lá oi então gente, vocês vão participar da formatura comigo vou mostrar tudinho pra vocês aqui no computador já tem gente entrando, falta 5 minutos se eu entrar, agora é 7 minutos 4h59, porque dá lugar gente, tô entrando tô com o microfone desligado Samuel tá apresentando vou desligar a câmera só que ele tá apresentando, eu vou desligar a câmera não, mas se ele apresentar, os outros não conseguem assistir é, seria uma situação de grau ali ou fica a câmera ligada, eu não sei não vou ficar, depois eu desligo qualquer coisa eu desligo aqui ó, tá tem que mostrar com a câmera ligada, né calma aí calma aí, como sai? calma aí calma aí calma aí, Jesus amado cadê Samuel? Samuel, Samuel, Samuel Samuel, Samuel Samuel, você sabe é o condenador da minha amizade só não tá ligado só não tá ligado só que eu não tô fazendo ok tá ligado não tem calor não tem calor não, não cadê meu nome cadê meu nome? ah não, não, não é forte não, não é forte o que que houve? não para de aqui eu sou o nome militar eu não sou o nome forte e... as turmas vão estar juntas, né? sim, estamos juntas não é, tá tudo bugado eu tô tentando entrar pelo celular também mas tem alguma coisa errada ai, é estranho ficar me assistindo ainda mais atrasada ai, tudo que eu falo demora dois anos pra chegar pelo menos eu tô bonita fala sério, quem é essa cantinha? esse é o que me fixou e tá me vendo um passamento calma aí tá ligado boa tarde, boa tarde ah, eu não sei o que passou lá tá acionando boa tarde vamos tá acionando eu tô ligado não te liga aí, tá acionado eu não tenho um passamento bolo Estou pensando em uma rua Quando tem a online Mas o meu é lá na minha praia Mas, mas, mas O meu é em três partes onde quero Não acontece Olá 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 Tudo bom? Tudo bem Boa tarde, boa tarde Boa tarde Rafael Boa tarde Que saudade Nós vamos aguardar dez minutinhos Porque ainda tem alguns responsáveis E alunos entrando Estão com dificuldade também Com o link Então a gente vai dar mais dez minutinhos E aí a gente começa a nossa cerimônia Tá bom? Tá Então vamos final Sejam bem-vindos Pais, responsáveis, familiares Nós temos os nossos professores homenageados aqui hoje Os nossos lindos alunos Que enfrentaram um ano aí de muita dificuldade É uma cerimônia nova, né? Todos nós estamos nos reinventando Eu já consegui não me escutar bem E me ver assim Maravilha Então a gente vai dar início A nossa cerimônia A nossa diretora Também tá presente A Gabriela Salgado Oi gente Boa noite Grande prazer Temos aqui Todos e todas Muito obrigada pela participação O que a gente precisa Antes de qualquer coisa Agradecer pela saúde Cada um dos nossos familiares A nossa própria saúde É um ano que A nossa saúde A nossa saúde A nossa saúde É uma grande comunidade Então Muitíssima obrigada pela presença E agradeço Acho que é só da minha idade Achei gostosa Da minha idade E muita coisa Na Câmara dos Espíritos 2021 Né? Um ano muito melhor Do que o de 2021 Então vamos dar início A nossa formatura Do nono ano forte Nono ano militar Manhã e tarde De 2020 E aí eu queria ler um pouquinho De algo bem especial Que a gente separou Pra vocês, tá? E é com muita alegria Que hoje a gente promove Esse encontro tão especial Para os nossos alunos E familiares E não é a pandemia Vai parar O nosso momento Né? De festejar Esse ciclo Que a gente viveu E que foi muito diferente Na verdade Porque a gente Não imaginava Lá em março Que a gente Ia ficar afastada Durante tanto tempo Então para os nossos jovens Essa etapa Não tá tão feita Na verdade É o início De uma longa carreira Cheia de sonhos E conquistas E a gente gostaria De agradecer a Deus Pela vida Estamos aqui Estamos vivos Então já é motivo De grande alegria Sabemos que nesse ano Temos familiares Temos nossos alunos Muitos contraíram Essa infernalidade Tão elas E estamos aqui Para comemorar Para celebrar a vida Na verdade E queremos compartilhar Com os nossos jovens Com os familiares Com os nossos jovens 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 Apresentação Tante A gente tá celebrando Com alegria E estamos vivos Será que nem as fotos Gente Com os nossos jovens Nesse dia Imensurado Para todos nós Nós O colégio Para vocês Alguém Todos vocês Os não Among os nossos jovens Adeus Teu Uma das missões importantíssimas para estarem chegando a este momento. Apesar de todas as batalhas, vocês não podem resistir. Como sempre dizem, o que vocês fizerem agora vai ecoar por toda a eternidade. Porque todos de vocês, cada um de vocês, assim como nós, lutamos a cada dia, a cada momento. Mas o que nos interessa não é o que, quando a gente caímos, porque a vida é assim, mas isso sempre que importa é o que vocês estão fazendo para se levantar e se enfrentar. É o que vocês chegaram e demonstraram que são os traidores, que são países importantes. E que isso é algo de não ter valor. O que eu não fui lutar? Essa é a primeira etapa de uma vida. Um traz sobre o traimento. Um traz outras coisas. Um botou aqui. Um botou. Se alguém der falta, fala que eu estou sem internet. E um outro. Se me chamarem, eu saio na hora. Tchau. Gente, para mim é muito importante. Eu sonho com essa formatura desde que eu entrei na escola, que eu não aguento mais ensino fundamental. Tchau. 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 Ai meu deus, é minha foto É minha foto Ai, olha eu Olha eu Não, isso não sei eu não Ai Minha foto Ai, calma Bugou, mas só eu É, dá só um pedacinho E ai também a gente aproveita A gente pega desde o início Para gravar Né, faz as fotos Eu acho bem legal Que a gente já pega desde o início Para gravar, senão a gente está terminado É, né Porque a gente não tem na cena Recomoda, a gente ajuste aí A gravação começa Agora eu vou começar Pode começar O vídeo Pode? Pode gravar Eu vou botar para gravar aqui O menino A gente vai colocar para gravar E depois o pessoal vai falar Aparecendo Sua palação de grau, meu amor Que coisa mais linda A gente vai comemorar amanhã Sim, só me dando orgulho A casinha se formou agora Minha irmã Minha irmã é sua mãe direita E eu estou me filmando Ai, minha foto A gente fez essa foto brincando Tipo, zoando E eu mandei para ela Ai, olha Ai, Jesus Olha só Olha só Vou concentrar para gravar Mãe, meu amor Eu vou botar Mas, eu vou botar Eu vou botar Lindo Saudades da minha franja Última vez que eu fui pra escola Eu tava de franja ainda Nem franja tem mais Saudades da escola Muito, ai que tristeza A escola voltou no meio do ano E parou de novo Então não é uma coisa que não tá voltada Você ama essa escola, né? Sim, era uma escola que eu não queria roubar Jamile, parabéns Ai que coisa linda Que lindas Parabéns A todos Maria, meu amor Parabéns Parabéns, querida Amor da vida da Tintinha Eu te amo Ai, Maria 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 Eduarda Maria Eduarda Rocha Eu te amo Amor da vida da Tintinha Ai que orgulho Ai que orgulho Maria, Jamile Parabéns Essa casa vai chorar Ai que linda Já tô Que linda Que linda Ai, que linda Parabéns, marido A querida A pô-pô Parabéns, Gluta Parabéns a todos os amores Parabéns, a linda vovó Parabéns, a mim Parabéns, crianças Parabéns pra todos vocês Parabéns a toda a pô-da de novo Parabéns Muito bom do vídeo Parabéns, Gluta Parabéns, Gluta Parabéns Parabéns Maravilha Parabéns Parabéns, Gluta linda, maravilhosa, linda, orgulho da mamãe. E dá uma foto, uma de vocês que eu gostei, um rádio, que ela parecia que é uma tia, que vergonha, mas quando eles decidiram mandar a foto, veio a gente chorar em casa, e as fotos são lindas, realmente nós traz uma hora que nós temos, mas isso, nós vamos chamar agora, a mamãe que vai dar, nossa aluna querida, vocês estão estudando? Eu vou entrar no celular, espera, eu vou estar dançando. Eu vou entrar no celular, espera, eu vou estar dançando. Vocês estão me ouvindo? Tá, vamos lá. Eu vou, boa noite para todo mundo. Eu estou com a minha colinha aqui, porque eu não decorei tudo, mas o texto está aqui. Então tá. Então primeiro eu queria agradecer a todos os pais e familiares pelo carinho, apoio e compreensão e pela paciência que vocês sempre tiveram com a gente. Eu acho, pelas broncas mesmo que a gente saiba que é sempre pensando no nosso melhor e pelos incentivos também por fazerem de tudo por nós. Muitas vezes parece que a gente não escuta nada que vocês falam, mas a gente sabe que os conselhos de vocês e todo o ensinamento são muito bons e é tudo pensando na gente. São, tipo, bastante importantes para o nosso crescimento, tô nervosa. A gente tem certeza que com vocês do nosso lado a gente consegue alcançar tudo o que a gente quiser e sonhar em alcançar. Então vocês são a melhor parte de nós e muito obrigada por existirem. E aí, que linda filha! Que linda! Linha da Luciana! Linda! Obrigada! Muito bom! Parabéns, querida! Pela sua homenagem aos pais, aos responsáveis. Obrigada! Linha da Luciana! A Luciana! Mas a độngista não é se sentir. Querida? Pode, uh, sim! Aonde virou... ...tô! Eu tô chorando Eu tô nervosa, eu não tô se desmergando Ela tá chorando Porque eu acabei de fazer um discurso Eu vou me cortar, não Eu acabei de fazer um discurso que ela tá chorando Ai, você tá chorando Mas afiando-o da nossa trajetória escolar Não só nos concursos mais difíceis do país Mas principalmente pela política que estamos passando Que acarretou diversas mudanças do nosso dia a dia Foi preciso ter mais foco, mais concentração e comprometimento Por isso que em alguns momentos pensamos em desistir E enargar tudo de novo Mas tínhamos amizades que a escola se proporcionou Para nos apoiar e acreditar no nosso potencial E que no fim das contas nos deram força Para conseguimos seguir em frente Por isso que pelo significado de estarmos aqui Com o São Paulo, finalizando a história E a blogueira é uma grande vitória Infelizmente, por razões da pandemia Não podemos realizar essa cerimônia presencialmente E dar um abraço em cada um Mas quero aqui desejar felicitários, saúde Objetivos e metas para 2021 Sou imensamente grato à minha família Aos professores da federação E a vocês que caminharam junto comigo este ano Como diz o lema da elite Toda a vitória tem uma história Uma etapa da nossa história E curiosa As coisas acontecem Eu fui entrar ver o celular pelo computador Aí começou Parabéns pelo cláudio Que lindo Parabéns pelo cláudio Parabéns pelo cláudio Muito bem Parabéns pelo cláudio E o nosso aluno querido também Foi convidado agora mais duas alunas Para continuar a homenagem Agora aos nossos médicos Eduarda Seares Também doi a formatura Acabei de fazer o discurso Eu homenageei os pais responsáveis dos alunos E eu estou muito feliz Minha mãe estava chorando Está filmando tudo Vai sair no YouTube depois da minha formatura Eu estou muito feliz Mas quem consegue deixar o maior legado em si É um professor Porque ele consegue transmitir seus ensinamentos Para milhares de pessoas Eu não estou nem falando só do conteúdo Que eles têm que dar em sala Mas sim do conteúdo que eles aplicam No conhecimento de nós mesmo Nós jovens estamos formados grande parte Dentro da escola E isso sofre uma grande influência dos professores Eu também não estou retada em dizer Que todas as profissões começam aos professores Esse ano foi um ano a dia E obviamente houve esforço De todos os professores Que conseguiram se conectar com os alunos Mesmo que distantes Se esforçaram e tiraram as dúvidas E fizeram ser o melhor Acredito que eu falo por todos Quando eu digo que nós somos imensamente grátis Por todo esse espaço Mas para ser uma professora Basta ser muito bom em conteúdo Ou ser muito inteligente Para ser professor Só precisou amar o que faz E foi por isso que nós escolhemos o Raul Que em uma aula de muita dificuldade Conseguiu transmitir a alegria Em todas as suas aulas E sinceramente ela liberou muito A capacidade de agradar 30 cabeças Dentro de uma sala de aula E isso o Raul conseguiu fazer com o grande êxito Química não é uma matéria fácil Principalmente para a nossa turma Que estava vendo a matéria pela primeira vez Mas o Raul fez com que aprendessemos A gostar com o jeito dele Com as aulas de verdinho e dinâmico Mas eu acho que a gente não puxou saquinho Porque com a loteria eu tenho que pensar Então em nome de todos que eu me vejo E dizer obrigada Que você não tenha sido tão bom E alegando que você te guarde E eu te dou um vídeo Linda! Vamos chamar agora a nossa outra aluna querida Maria Eduarda Rocha Meus amigos saindo da reunião Rapaz Meus amigos saindo da reunião Bem gente, boa tarde Eu espero que vocês estejam bem Com o Salpude junto com os seus familiares E esse ano de 2020 foi bem diferente Mas eu acho que acima de tudo A gente precisa ter muita fé e muita esperança Porque tudo isso vai passar Isso tudo é uma fase Então é, é só a gente acreditar Nós queremos agradecer a todos os professores Pelo carinho, pela paciência Pela nossa imaturidade E por toda a ajuda que nos for a dar Em especial neste momento Temos nosso querido professor Barcelos Chegamos Que nos cativou E nos passou uma motivação E entender ainda mais Professor Barcelos Quanta paciência Quantas vezes o senhor O senhor chamou a nossa atenção Mas tudo isso foi para o nosso bem, né Estamos aqui para agradecê-lo Por todos os momentos que o senhor se fez presente nesses anos O senhor não imagina o quanto nos distraiu Durante esse período de isolamento As gargalhadas que sempre dávamos quando fazemos brincadeiras É, professor Este ano de tempo de trabalho Foram vários puxões de orelha Para que pudessem ter mais responsabilidade E descapitou os nossos estudos Estamos muito agradecidos e honrados Por ter tido o senhor com o nosso professor Ela se emocionou Linda Obrigada Te amo Meu amor Te amo Que sua história Seja maravilhosa E repassa de muito sucesso Desde já Temos aqui Dizendo muito obrigada Por tudo o que o senhor fez pela gente Eu estou muito chorando Eu estou muito chorando O diretor está chorando Ele está chorando O senhor está chorando Ela está chorando Eu estou muito chorando Parabéns! 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 Uma nova formatura, um novo modelo é um novo modelo e nós podemos melhorar a gente com todos os professores queridos Carlos Luar e Rafael Marcelo com um carinho enorme dos nossos alunos e uma paciência para lutar contra a tecnologia, e a gente queria dar a palavra agora para o Rafa e para o Raul, depois para o Rafa, para estar falando um pouquinho com os nossos alunos, além de ser professor homenageado, a gente também elegeu como Paranil, que são muito queridos da nossa unidade, para estar falando um pouquinho da característica de cada turma. Pode falar com a palavra, Raul. Boa tarde a todas. Primeiramente, que a gente tem um todo bem, todos os principais, nesse momento, e que eu fiquei muito feliz de quando receber a notícia, que seria homenageado pela nossa Constituição do plano, porque a gente tem homenageado, mas acredito que ela vai apresentando todos os professores que ocupassem pela Constituição do plano, é uma responsabilidade muito grande. É, para que, até a gente, eu não sei, eu acho que, sendo tão complicado, porque a gente tem um inventário profissional, e inventário um propelador, eu também tenho um tempo ainda mais, é, como um ano, eu não vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar no presente, esse ano, eu já tinha trabalhado na unidade do plano, mas não tinha ativo para o que eu conheço, é, uma atividade do químico, que só realmente conhece, né, soaia daquilo do plano, então esses alunos, eles vem tendo geografia, e matemática, com muitas pessoas, na verdade, de mim conhecer, conheceram minha matéria, eu gosto muito de dar aula de química para o plano, Gosto muito, porque como foi o caminho que eu respondi para mim como professor, é a minha oportunidade de apresentar para eles a primeira vez, de trazer para eles esse mundo que eu gosto de apresentar para eles também, que eu gosto de apresentar para eles, é o passo inicial deles, minha disciplina, e para mim é uma alegria enorme poder apresentar, que é essa última recepção da maneira mais espetacular, natural, desse momento com o Mike, da mesma maneira que eu tentava trazer para eles um diferencial, que eu tentava trazer para eles, alguma coisa para falar da rotina, para deixar tudo para a festa, ninguém recebeu a alegria deles, mas tem caminhada de referência na sala de aula, também tem um pouco de interesse, né, eu não sei, porque eu nunca fui um cara mais espetacular, eu nunca fui um cara mais carinhoso, mas o que eu acho que a maior reação que eu tirei foi que os alunos conseguem ficar muito bem, muito aleatrante. Tem uma maneira que até o cara mais, agora até o cara mais fechado, consegue ser postulado enquanto entrar. Eles estão começando a gravar, não sei para onde vai. E aí? 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 Vamos agora convidar a nossa aluna Isabela Garfonte para fazer a leitura do juramento do 9º ano forte, do 9º ano militar. Isabela, pode iniciar o juramento. A gente vai colocar o slide aqui na tela. Eu queria convidar todos os alunos que estão em casa, mas que a comunidade tem que ter esse compromisso de ficar de pé, colocar sua mão direita sobre o coração e repetir, junto com a Isabela, nosso no juramento. Quando você estiver pronta, Isabela, pode iniciar. Oi, Gabi, boa noite. Oi, todo mundo que está aí voando. Boa noite, meu irmão. Olha o baileiro também. Eu, começou o nosso juramento. Deixa eu enxergar. Eu prometo E fielmente Tudo que aqui aprendi Amar e respeitar Meus pais e mestres Sendo filho e bom aluno Ter sempre no coração A presença Amiga de todos que ajudaram A minha formação A todos Eterna gratidão Vamos ter mais uma pergunta Dela Todos juntos Quem quiser abrir o áudio Para fazer a leitura Junto com a Isabela Mais uma vez Vamos iniciar a leitura do juramento De dar um salão Não deixe mais O problema é que no centro de abril far, vai ler Nabilvez Nem eu sei qual os meus filhos estão lendo Minhas pás e minhas filhas Que irmãs que vão ali Ter sempre no meu coração a presença A minha de todos que ajudaram a minha formação A todos Eterna gratidão Eterna gratidão Parabéns a todos os formandos do 2020 Queria convidar a Luciana A Maria Clara A Ciaria A Isabel Para darem uma câmera Para a gente homenagear os demais alunos Através de vocês Com uma linda salva de palmas Que linda, garabéns, filha Linda, orgulho Orgulhosa de você, meu amor, estudiosa A nossa diretora Gabriela Salgado Para fazer o encerramento Da nossa formatura 2020 A Gabi vai falar, diretora Acredito que vocês tenham visto, né? Chorei muito Aqui Acredito que até o final da conversa Ah, o meu Deus Carregou Ai, coloca no celular Acredito, calma aí Ai, Jesus Por isso que eu falei, para carregar Mas estava carregado Quando eu liguei, estava no 100% É esse negócio que acaba com a trilha de estudo Não é só também Bora Bora Meu Deus Não foi feito Mas esse ano de 2020 Continua sendo necessário agora Que a gente vive um momento Tão diferente de vida Então, por vezes, a gente precisa se colocar No lugar do outro Para entender o que está acontecendo Para entender toda a lógica, né? Diferente Que vem se constituindo Então, que bom que a gente Pôde se emocionar tanto aqui Nessa horinha que estivemos juntos Que bom que a gente se emocionou tanto Todo professor E aí eu estou falando Também como professor aqui Trabalha Desde quando ele escolhe ser professor Durante toda a faculdade Seja de pedagogia Seja qualquer licenciatura Ele faz a faculdade pensando nisso Todos os dias que ele trabalha Ele trabalha só para isso Que a gente vive aqui hoje Então, a gente na escola Pensa no curso Né? O nono ano É um momento que Se não fosse o ano de 2020 Nós teríamos sido Outros concursos Que não tivemos esse ano Tivemos Coréia de Navarro Tivemos Educar Tivemos alguns outros concursos Mas outros tantos Nós não tivemos Então, o nono ano É um ano que a gente tem Uma ruptura, né? E naturalmente Os alunos Já começam a seguir Alguns já começam a seguir Outros caminhos E esse concurso Muitas vezes Parece que é O nosso objetivo Né? Esse concurso Parece que é o nosso objetivo Quando a gente está lá Na terceira série A aprovação do vestibular Parece que é o nosso objetivo Mas, na verdade O nosso único, né? Aqui, agora Dizendo assim De uma maneira Muito franca Muito emocionada Nosso maior objetivo Se não o único Nosso maior objetivo É chegar no dia de hoje E encontrar os nossos alunos Dessa forma Que a gente pode ver A Ceares, a Duque, o Cláudio A Luciana, a Isabela Pessoas Capazes de chegar aqui Pra gente Se comunicar E falar dos seus sentimentos E falar dos seus pensamentos É só pra isso que a gente trabalha E assim A minha enorme emoção É porque isso Explora Todo mundo que está na escola Desde o pessoal aqui Que o G.S.A. deu lá na porta Até a pessoa aqui Que limpa, né? O banheiro da escola Que limpa cada carteira Que cada aluno senta Assim como o responsável Que traz aqui na escola É isso É só pra isso É pra gente Ajudar Pra que eles se tornem Pessoas Capazes De enfrentar Os desafios Que virão Os desafios acadêmicos Mas também Os desafios da vida A gente tenta Todos os nossos dias Desde o Raul Quando ensina química Desde o Baceto Quando ensina geografia Desde o que eu entro Na sala Pra dar uma orientação Um pouco mais Firme em algum momento É só pra que a gente Torne capazes De enfrentar Os desafios Que ainda virão Então assim A minha emoção O meu show E tenho certeza Que de todos os responsáveis Aqui Dos professores De todo mundo É uma imensa sensação De dever cumprido Não é fazer Uma tomada De conteúdo Se decorou-se tudo De geografia Ou se decorou-se Todas as fórmulas De química Mas é sinceramente Se a gente Conseguiu Empoderá-los Conseguiu prepará-los Pro futuro Que ainda vem Cada vez mais Todos os conhecimentos Acadêmicos Estarão à disposição Dos alunos A nossa disposição A qualquer De nores No mundo Que se abre Uma grande Encyclopédia Virtual Que nos conecta O mundo inteiro Que nos oferece Todo tipo de conteúdo Então a nossa Sensação de dever Cumprido São pessoas Édicas São pessoas Preocupadas Com o próximo São pessoas Conscientes Do lugar Que eles vão ocupar No mundo Da diferença Que eles podem fazer No mundo Então Que orgulho De todas vocês De todos vocês Orgulho intenso Muito Muito obrigada Por vocês terem estado Aqui com a gente Durante esse tempo Alguns desde o sexto Outros Somente o ano De 2020 Que foi breve A gente começou Em fevereiro Em março A gente já foi Cada um Para as suas casas Mas que orgulho De ter vocês aqui De gratidão Continuaremos Sempre aqui Por vocês E para vocês Dêem saudade Precisando de qualquer coisa Venham aqui Os que vão continuar Conosco Muito Muito Obrigada Essa grande aventura Continua De ajudar vocês A se tornarem Pessoas Melhores Pessoas mais capazes Em todos os sentidos E os que vão seguir Os múltiplos caminhos Que vão oferecer Levem um pouquinho De graça De nós Com vocês Da melhor forma possível Com melhor sorriso Com maior carinho E sabem o que vocês Só deixam pra gente Por orgulho E por gratidão Muito obrigada Como disse o Raul Eu preciso parar Que eu vou dar uma sorte E muito, muito obrigado A vocês Gratidão 2020 foi um ano Que todos nós Nos reinventamos Como pessoas Como nacionais E vocês Só nos deram Por orgulho E gratidão E eu estendo Todos os responsáveis Que confiaram em nós Que estiveram aqui Isso não exclui Né Todos os momentos Que a gente teve De aceitar alguma coisa Que possa não ter saído Perfeita Porque nós Lá de cá Como todos Que estão Do lado De lá Daí Somos humanos Nós também Comendentos Então Muito obrigado Todas as vezes Que vocês Famílias Teram oportunidade De aprender Alguma coisa Melhorar Em algum momento Desculpa Com qualquer desacerto Né Qualquer erro Que tenha acontecido Sempre foi tentando Aceitar E melhorar Então Imensa gratidão A todos vocês Também Pela confiança Pela parceria Certamente Não termina aqui Independente Da convivência Diária E das aulas Não termina aqui De maneira nenhuma Sempre As nossas portas Estarão abertas Para assumir Nesse momento Adiado Mas no futuro Certamente Um abraço Um café E qualquer Qualquer coisa Que ainda possa Acontecer Qualquer Qualquer visita Qualquer mensagem Qualquer oportunidade Também de melhoria Que ainda haja Estamos Muito disponíveis Com gratidão E agradecimento Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Gente E agradecer Que ainda não Enferramos a cerimônia De formatura Com a seguinte frase Todos Todos são Tipões Importantes Que farão O mundo Dar melhor Mas na maioria O passado Que o pesquisador É bem assistir Em música De seus sonhos E desejos Paralete Formando De 2020 Muito obrigada Apresentas De todos Parabéns Responsáveis Alunos Pais Professores Direção A nossa equipe Escolar Também está presente Aqui na reunião Joyce Samuel Alana Tudo explorando Felizes Uma equipe Samba Pensa Nossa jovem Aprendiz Chorando Com a revolução De vocês Parabéns E o amor Parabéns 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 e é muito triste todas as vidas que se foram o que aconteceu esse ano o mais importante é que a gente está bem que a gente tem que seguir em frente eu estou muito feliz gente, ele deitou aqui, ele vai dormindo e a gente tem que seguir em frente eu estou muito, muito feliz e vamos a gente no meio então se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo se inscreve ativa o sininho da notificação me segue no instagram, arroba tomaislua que eu estou sempre por lá me segue no tiktok, arroba tomaislua também e isso daí